Oi pessoal, eu voltei. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, não é de comprinhas, mas tem a ver com a comprinha que eu fiz no AliExpress que inclusive vocês gostaram muito, eu tive muitos comentários, que é um vídeo de look, hoje é um vídeo diferente e eu quero trazer uma coisa diferente mesmo para mostrar para vocês. Então é o meu primeiro vídeo de look e eu achei interessante fazer com esse terninho aqui, que é um blazer amarelo e lá tinha de várias cores, tinha cores até mais discretas, mas eu optei por essa aqui, que é uma cor mais vibrante e é uma cor linda, né? E não é difícil de você combinar. Quando eu comprei eu falei, nossa, é lindo, mas e agora, né? Com o que eu vou usar? Será que eu vou ter umas combinações legais? Sei que fique muito colorido, porque a cor do blazer já é muito... pá, né? Cheguei. Então eu quis colocar umas combinações assim, que ficou bem do meu gosto e eu espero que vocês gostem também e que sirvam de inspirações para vocês, porque essa cor é muito linda e combina com muitas coisas, vocês vão ver que dá para fazer muitas combinações legais. Bom, então se você gosta desse tipo de vídeo, de looks, é só continuar assistindo e clique em gostei se você gostar, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!